O importante é sair com a vitória, dependendo do que aconteça, você vai ter que ganhar no Londrina, no juiz, e até mesmo como prejudicado esse último jogo. Olhando para o delegado da partida, ele fez sinal negativo também, que a gente estava errado. Infelizmente, não saiu com a vitória nesse último jogo, mas vamos com tudo nesse próximo jogo. Eu tirei nesse último jogo, deu pra ver você ganhando vantagem na posição, que eu não gosto muito de ser um atacante, se ele fosse esquerdo, o que passa dos seus fãs aí? Fala pro meu. É uma posição que eu me sinto mais à vontade, mas no lateral também eu não tenho muita preferência de jogar. Aí tu tá no lado esquerdo, no lateral eu tenho mais espaço, eu já perco de frente quanto no lateral. No atacante eu tenho um pouco menos espaço, mas aí vai no improviso, vai no drible, vai na vontade, isso não tem problema.